Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje vamos passar uma técnica muito importante que muitos barbeiros tem dúvida, iniciantes da área. E você que está chegando agora no nosso canal, esse é o canal do Barbeiro Barbosa com mais de 100 vídeos para barbeiros, vídeos aulas, tutoriais. E como de costume, hoje terá mais um vídeo aula. Eu irei mostrar como você separar ali a mecha para poder estar pegando da forma correta e estar executando o corte também com a ergonomia correta, tanto com a tesoura como também com o movimento de estar segurando a mecha. Então eu vou mostrar aqui a parte da franja, que é a parte que está maior, para que também a gente venha saber qual o tamanho do cabelo, como medir o cabelo da maneira correta. Então vamos aprender agora com esse vídeo aula. Vou estar mostrando através dessa mecha aqui, a forma correta de segurar, de medir e como tirar também a forma correta. Vamos focar bem com a câmera para poder fazer essa aula top. Agora está show esse ângulo, vamos lá. Então aqui está separada a parte, você pode, aqui só está com água esse cabelo dividido, você pode dividir ele com grume, com gel, da maneira que você achar melhor. Mas eu não quero mostrar a forma de cortar inteiro, já tem um vídeo desse, vou deixar na descrição do vídeo para você assistir essa aula também. Mas eu vou mostrar como segurar. Então a primeira coisa aqui, nós vamos usar o pente para levantar o cabelo. Essa mão aqui, a sua mão esquerda, você pode ver, o pente e a tesoura está na minha mão direita. Na minha mão esquerda, é onde eu vou estar segurando o cabelo para poder levantar ele, esticar ele para cortar. E o movimento de segurar o cabelo é um movimento de tesoura também. Eu vou levantar com o pente, eu vou vir como se fosse uma tesoura aqui, com meu dedo indicador e meu dedo médio, como uma tesoura. Peguei, peguei com uma tesoura aqui, agora eu vou, o dedo anelado, vou encostar aqui para levantar, fazendo uma parede, e eu sempre começo a contar daqui, do dedo médio. Um, dois, um, dois, três. Então, meu dedo médio cria essa base, e aqui eu sei que essa franja está com três dedos de altura. Três dedos conforme o meu dedo. Tem dedo que é mais fino, talvez dê quatro dedos, mas é só para a gente ter uma base ali no dia a dia. Um exemplo, o crente quer tirar um dedo, então eu puxo aqui, um, dois, praticamente um dedo aqui, que está sobrando para fora, é o que eu vou tirar. Mas essa pegada, muitas pessoas erram nesse movimento, não tem firmeza. Essa pegada de vir como uma tesoura, pega bem próximo ao couro cabeludo, e aí você vai levantando de uma forma que estique o cabelo. Dá essa dobradinha na mão para criar essa parede. Apoie a tesoura aqui, o movimento. Nós também temos a ergonomia com a tesoura, vai ter na descrição desse vídeo. Você apoia aqui, no dedo indicador, e vem fazendo esse movimento, ao qual o ombro não fica levantado, e você não fica com uma posição errada, que possa vir te dar até uma lesão, que é a famosa Lé, lesão por esforço repetitivo. Segurou? Pega a próxima mecha aqui, com um pedaço que você já cortou, ela vai virar a sua base, mas você ali já sabe que eu estou só parando na ponta, só para mostrar para você como está executando esse corte. Olha que bacana. Então, recapitulando. O cabelo está aqui para baixo, a mecha que eu vou pegar. Eu levanto essa mecha e dou aquela segurada com uma tesoura, entro com uma tesoura, entro com uma tesoura, e levanto, faço o corte. Seguro a mesma coisa. Bem simples essa dica, mas é uma dica onde muito sem dúvida, e espero ajudar muito você com essa aula, tá bom? Vê aí na descrição que vai ter também outros tutoriais indicados para você assistir. Muito obrigado por acompanhar e estar ajudando comigo aqui no nosso canal. Tamo junto, valeu! Bate ae! Bate ae!